Melhor assim A gente já não se entendia muito bem Que a discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga se fazer o que eu não fiz Mentira Muita mentira Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Coração De paixão Ficar, 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 ficar Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Que chorar pra aprender Pode esquecer Você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que eu vou Machuque mais meu coração Coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão De paixão Me ajoelho Demorando pra ficar Pra ficar, ficar, ficar Dormindo Não diz mais nada, por favor Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Pode esquecer Você De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que eu não consiga Te fazer o que eu não fiz mentira Que você tenha Tudo aquilo que sonhou E sonhou E sonhou Vai, 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 vai embora Mas vai embora Antes que a dor Acho que mais meu coração Coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão De paixão Me ajoelho Me ajoelho Demorando pra ficar Ficar, 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 ficar Dormindo Não diz mais nada Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Pode esquecer Pode esquecer Segura com o tom maior Vamos lá Aí Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse Me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem Para mim Achei que nossa história A dor é o meu coração Chegará o fim Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Me derri de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar pedindo Pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente terá Outro em seu lugar Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou 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 Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Só que graça O culpado não fui eu Me derri de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente terá Outro em seu lugar Me derri de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Se que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente terá Outro em seu lugar Nunca pensei Que você Me deixaria Cheio Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo Qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Meu corpo E meu corpo É um só É jogar baixinho Tira do coração E canta aí vai Tira o coração E o que? Te amo como nunca Quiso de alguém Você mudou Pra me chorar Só pra quem tá apaixonado Te amo como nunca Cuidado que o carnaval Tá logo aí Te amo como nunca Quiso de alguém Você mudou Pra me chorar Te amo como nunca Te amo como nunca Te amo como nunca Sinto uma coisa Sinto uma coisa Sinto uma coisa diferente Deixa logo Deixa logo ser seu namorado Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Seu nome é que dentro de mim Sorria que o prazer já me viu Sorria que o prazer já me viu Sorria que o nosso mundo tá tão lindo Quero ver você tão linda assim Aí, vou chegar Aí, joga baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Vou falar um negócio pra vocês O vou zoar e o menos é mais Nunca vai encontrar um gordinho como eu Ó, Breni, que isso, Breni? Ó Mas calma aí Vou explicar Vou explicar É porque segunda-feira eu jogo bola Terça-feira eu faço crossfit Tem que respeitar o crossfiteiro aí Aí, todos os dias eu como marmita fit Pra manter aquele bagulho saudável Pode ver que o shape tá bonito Isso aqui, entrando de férias com ele Já era, meu Pô, tem que respeitar, cara Então, pra você que tem uma pessoa especial Na sua vida aí Você vai cantar juntinho com a gente Valeu? Vambora! Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu E seu amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Quero ouvir você Seja feliz Quando você passa eu só vejo você Se a vida em seu rosto sonhei Seu pretendente Se as subidas não te dança o sonhei Te carrega o cheio em você perceber Constantemente Posso mostrar? Eu te mostro a metade do mundo Mas você não é capaz de aceitar Mas você não é capaz de aceitar E se a vida em seu rosto sonhei E se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Exitem o saco pra montar Joga o bagará Eu combinei que o Santo Antônio Já tem hora, data e o lugar Então me beija e esquece Esse teu exitem o saco pra montar Joga o bagará Eu combinei que o Santo Antônio Já tem hora, data e o lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já dei o papo pros amigos Tô tentando ser discreto Sei que você acabou de terminar Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Fala que só vai ali pegar a bebida Aquele perdido pra não esclatar Ela me aceitou um cigarrinho de canela Gosto da boca dela Me aceitou não vou largar Então me beija e esquece Esse teu exitem o saco pra montar Joga o bagará Eu combinei que o Santo Antônio Já tem hora, data e o lugar Então me beija e esquece Esse teu exitem o saco pra montar Joga o bagará Eu combinei que o Santo Antônio Já tem hora, data e o lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já dei o papo pros amigos Tô tentando ser discreto Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Fala que só vai ali pegar a bebida Aquele perdido pra não esclatar Ela me aceitou um cigarrinho de canela Gosto da boca dela É isso que eu não vou largar Então me beija e esquece Esse teu exitem o saco pra montar Joga o bagará Eu combinei que o Santo Antônio Já tem hora, data e o lugar Então me beija e esquece Esse teu exitem o saco pra montar Joga o bagará Eu combinei que o Santo Antônio Já tem hora, data e o lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já dei o papo pros amigos Tô tentando ser discreto Sem que você acabou de terminar Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Vambora, rapaziada É, tá fazendo um mês que a gente não se vê Por lá, tô pensando no jeito pra desapegar É, já tentei chamar você de ex Comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha terminado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Se quiser baixar, aguardo, é só desbloquear Estou esperando sua foto aparecer E pode deixar que eu puxo um assunto com você Tô doido pra ter caída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô sumida Tô doido pra ter caída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô sumida É, tá fazendo um mês que a gente não se vê Por lá, tô pensando no jeito pra desapegar É, já tentei chamar você de ex Comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha terminado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Se quiser baixar, aguardo, é só desbloquear Estou esperando sua foto aparecer E pode deixar que eu puxo um assunto com você Tô doido pra ter caída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô sumida Tô doido pra ter caída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô sumida Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Afegado E ainda tenho porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai lidando corda Que rapidinho tô batendo na sua porta A gente brincando e se apega Que não se sopa Depois volta e volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai lidando corda Que rapidinho tô batendo na sua porta A gente brincando e se apega Que não se solta Depois volta e volta Pensa na proposta Eu quero ser com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tanto os amigos Tanto os amigos em comum Mas nunca vi você Sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado Apegado E ainda tem a porcentagem De safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai lidando corda Que rapidinho tô batendo na sua porta A gente brinca e se apega Que não se solta Depois tudo importa Pensa na proposta Pra não se perder Vai lidando corda Que rapidinho tô batendo na sua porta A gente brinca e se apega Que não se solta Depois tudo importa Vai se perder Vai lidando corda Quem sabe ajuda a gente assim ó Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo E agora sim eu vou aproveitar Tô cansado nesse papo E o homem não presta Não importa o que eu falo Sempre me contesta Cansado de andar na linha De chegar na linha Onde não tem granja O prisioneiro tava acordado Era olhar pro lado E motivo pra mais uma briga Engraçado é que a sua amiga Depois da bebida Vinha toda se querendo pra mim Então vou Bater uma estoura pra quem tá maluca Infelizmente você não me escuta O tempo tá passando É bem seco nessa discussão Eu vou Chutar o balde e voltar pra pista Reativar aquela velha lista Eu quero ouvir geral Tô mudando meu estado Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo Vem me solteiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo Vem me solteiro E agora sim eu vou aproveitar E agora sim eu vou aproveitar Do seu lado O tempo tá passando O tempo tá passando É bem seco nessa discussão Eu vou Chutar o balde e voltar pra pista Reativar aquela velha lista Tô mudando meu estado Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo Vem me solteiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo Vem me solteiro E agora sim eu vou aproveitar A batucar A batucar Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo Vem me solteiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro Fala comigo Vem me solteiro E agora sim eu vou aproveitar Vou zoar Vou zoar Ninguém é dono de ninguém Mas é que o tempo quando bate Bate, bate Bate, bate Sem parar A gente sofre igual refém Prisioneiro da saudade E maldade Faz doer Meu coração Assim foi roubado Quem reagiu Entregue ao pecado Nem quis saber Presente ao passado Nem questionou Nem questionou Se é certo ou errado Nem tá preocupado Toda apaixonada Solta a voz, vai! Faça comigo O que quiser Sou todo seu Sem compromisso Sem compromisso Tá decidido Quero te amar Deixa rolar Pra ver no que vai dar Faça comigo O que quiser Sou todo seu Sem compromisso Tá decidido Tá decidido Quero te amar Deixa rolar Deixa rolar Pra ver no que vai dar Aí, chamou, hein? Ajuda aí Te vejo Boa, Renanzinho Boa! Conheado Com jeitinho diferente De quem quer ficar Vai me cortar Falando Segredos Pra pegar ao seu lado Que é pra eu voltar E quem dera o quê? Pra não pudesse ficar com você Deixa o show acabar Só depois do show Com o recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra cantar Não, não Se ela pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda o recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra cantar Então vem Seu canbeiro Seu vô até o céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim não me dá mais Então vem Seu canbeiro Seu vô até o céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Vou relembrar a música aqui Eu aqui sozinha no meio da rua Contempando a rua Pedindo pra ela me ajudar O quê? Pra te encontrar Sempre te vejo em alguém Num lindo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse lado Me vem Eu ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar Lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha Eu dizendo que era seu Aonde você está Tô tentando descobrir Pra onde é que você foi Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele beijo Que ficou pra lá depois Toda noite eu Precisa a sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Faço a mesma loucura Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Simão Aí do jogo Chamou, chamou, chamou Agora já era Agora chegou meu compadre Ó Quero ver quem vai lá pra casa Hoje pra gente dormir juntinho Vamos Vamos Paulinho no pandeiro Paulinho no pandeiro Amor abraçado Quando chegar terça-feira Eu vou pra barro Eu também Você não se cansa de pagode Eu sou a minutinho Vem com o Bruninho Agitando o refrão O seu mar com carinho Te faz feliz Feliz Que tudo nessa vida é você Vênus e a Março Me vou zoar Se a Roma fica linda Que eu tô Cedando aí Espera que essa noite Eu vou ser Num show São gente pra quebrar Vem segura a gente A turma está em paz Pôndo balançar Ali com o outro Lanta pra ir pra frente O chama a gente Bota pra quebrar Vem segura a gente A turma do ventinho Faz a mina balançar Ali voando Pra trás e pra frente Lelelelelelelete Na cama Lelelelelelele E não dá roupa toda Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Boa! Boa, Ramonzinho! Vamos sair de novo junto, então Ei, 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 ei Eu amei Descei psicóculo risco, mesmo assim Eu amei Despedecei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Baixou minha guarda E a perforção Tirou fome e dança Do seu diabão Eu ando desacreditado O amor quando seca Não dá pra correr Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Isso mesmo assim Eu amei Eu amei Desprecei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa o quê? Não existe chorar, eu gosto de mim mais assim Eu só bebo sem carinho Pra ninguém me machucar E eu não tenho acreditar Como a voz vai ter que chorar É o melhor em me fechar Fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu meu mundozão Tira o fulminante do teu coração Já era, já era Uma bomba no centro, não dá pra correr Pode até ferir, mas não quero viver Eu vou seguir, se for com você Já era, já era O amor Me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu meu mundozão Tira o fulminante do meu coração Já era, já era Uma bomba no centro, não dá pra correr Não dá pra correr Pode até ferir, mas não quero viver Eu vou seguir, se for com você Já era, já era Já era O amor Já era, já era O amor Ei, 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 ei Segue a batucada, segue aí que eu vou fazer um pedido Carlinhos, canta aquele exalta aí, aquele exalta Vambora, pedido seu Pra te amar Pra te amar Me desenhei O mega estar Pra não sofrer, irmão Não Pra te amar Num sonho de luz Sem solidão Sem solidão Foi minha maior missão E Certo de ser Um homem feliz Que iludia Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor Amor Eu senti Amor Eu senti Amor Senti E Ainda sinto Oh Mas Na minha lágrima Vão Veio do céu Na minha voz Vem se Perda Pois Não foi Vão Não foi Vão O medo Vai Trazer Você Pra M Você Você Pra Minha lágrima Vem se wi Você Pois Não foi Vão Um Vem Tu Vai Trazer Você Pra mim É Vamos Ah, que saudades de você, estou a te esperar, a dor ainda está, no meu peito voar, nas ruas me rodar, fico a te procurar, a dor ainda está. Quem sabe, como? Ah, que saudades de mim, borra com o casaco, e aquele beijo, beijo na boca de lima. Ah, menos é mais o fogo lá, é bate-papo e caça sacola, dá dentário, ó, é só vocês, canta aí, ó. Me liga, me vou no telegrama, uma carta de amor, eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá. Me liga, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá. Ah, só chama que eu vou. É isso aí, então. Você que manda. Gente, só lembrando que o pagode é de vocês, pode ficar à vontade pra cantar, pra dançar, pra pedir música, pode ficar à vontade mesmo. Vou pedir uma coisa, então, aqui, ó. Marcelão, faz um copinho pro seu cantor aqui, dá pra lá, né? Tô sem volta. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora, não entendo porquê, deixe-me acontecer, e isso tudo me afavora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de ver de essa história, você tem namorado, posso até estar errado, mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais que amor, que eu te vejo nos meus sonhos, e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado, onde ciúmes estão enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado, onde ciúmes estão enlouquecendo. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora, não entendo porquê, deixe-me acontecer, e isso tudo me afavora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de ver de essa história, você tem namorado, posso até estar errado, mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é mais do que desejo, é muito mais que o amor, que eu te vendo nos meus sonhos, e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado, onde ciúmes estão enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado, onde ciúmes estão enlouquecendo. Fica comigo 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 Nada restou pra depois Nesse romance, esse amor Que pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Pelo coração e nunca mais Vou errar, vou vender com você Quero prazer te amar É tempo de aprender e nunca mais Vou errar, vou vender com você Quero prazer te amar É tempo de aprender e nunca mais Vou errar, vou vender com você Quero prazer te amar É tempo de aprender e nunca mais Vou errar, vou vender com você Quero prazer te amar Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Eu tô parado aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Eu sou seu fã de carteirinha Tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te perdi Fiquei nada E se pensa que a nova pra que já Não é nada Mas quando a gente se ama É um show Parece que a nova gente já começou A cada dia ele aumenta Meu coração não aguenta De tanto que te esperou Mas nem o bem de você Me deixa só Vai então a cabeça não Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá são coisas não Tudo bem, né? Olha, a chuva tá indo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Olha, tá tarde que você ir embora Não é melhor você ficar Te presta uma roupa minha Se negra vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Aqui de repente a gente tá Pensando igual O sofá da sala Energia surreal Aqui de plavula, fora temporal Olha nos meus olhos Lê a minha mente Aqui de repente a gente tá Pensando igual O sofá da sala Energia surreal Vai viver pra boa Fora minha moral Olha, a chuva tá indo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Olha, tá tarde que você ir embora Não é melhor você ficar Te presta uma roupa minha Se negra vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual O sofá da sala Energia surreal Aqui de plavula, fora temporal Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual É que de repente a gente tá Pensando igual O sofá da sala Energia surreal Aqui de repente a gente tá Pensando igual É isso aí, meu rapaz Que pagode gostoso Que pagode gostoso Agora vamos dar o pagode, ela é maior Ela mexe comigo E o Tioque não sabe Como eu com o Carlinho E a outra metade Ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude conter Vamos lá, gente! Ela mexe comigo E o Tioque não sabe Comventei com os tempos E a outra metade E ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E a tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Gustavo Góes! E agora o que é que eu faço? Eu tô vindo atrás de braço Como é que eu vou fazer? Se o Ramon é perigoso Muito perigoso Se o Tiago é duvidoso Se o Tiago é duvidoso Opa! Sabe que não! Sabe que não! Sabe que não! Sabe que não! Eu tô sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandava a gente é o coração O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Me ajuda aí que eu esqueci o refrão Vai! Eu quero te abraçar Eu quero te deixar Eu te desejo noite e dia Eu quero me empreender todo em você Você é todo o tempo Eu quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Eu quero me empreender todo em você Você é todo o tempo E o que é que eu vou fazer com esse que está ali? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Você esteve aqui no mundo de cidade Sinceramente amor Não sei o que fazer Mas eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu toco a liberdade pelo teu pensão Eu quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Eu quero me empreender todo em você Você é todo o tempo Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Eu quero me empreender todo em você Você é todo o tempo Você é todo o tempo Não sei o que fazer com esse que está ali Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Olha só você Depois de me perder Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você nem quis me ouvir Você nem quis saber Você nem quis saber Te fez o meu amor Que pena E hoje é você que está sofrendo Amor Hoje sou eu que não te quero E o meu coração E o meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Tira do peito e canta bem a pé Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que soube Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca e a paixão É verdade demais Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca e a paixão É verdade demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Vem, senhor Vem, senhor Passinho Volta, Dudão Volta Jão, vem com esse pedido Do meu parceiro ali Só pra nós Meu corpo acostumou Meu corpo acostumou É hora de saber Vambora, vambora, vambora Vambora Eu não quero mais Sofrer Comprovar que sou Papai Viz ouçando atrás Dizer Eu já não te amo Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Sendo o que a gente quis Sofrer Com a vontade Com o abraço Com o abraço Com o abraço Com o abraço Fico só Dizer Eu já não te amo Mais O coração Achei O meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor Eu sei, dá um policio de emoção Eu sei, nós dois somos iguais Os nossos ideais, mas só tem dor em paz É só você dar a minha saudade Te amo, meu coração está um pouco pra te amar Queimando, é só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito, meu coração Queimando, meu coração está um pouco pra te amar Tudo fica azul Quando o sol se põe pra loar Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica azul A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor Quero ver até você Você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com o sabor de mel É o nosso amor Que me leva ao teu céu É o nosso amor Alô, vou zoar, agora é com você Vambora, vambora Essa é junta, essa é junta Essa eu acho que todo mundo conhece já Todo mundo já escutou no YouTube Churrasquinho do menos e a mais Bora Tudo bem, vai ser melhor só Tem que ser assim Aqui pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Demorei pra terminar a dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu vendi em vão É difícil Ter que enxergar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz pouco não tem jeito não Eu queria o piradouro com a canaíra Vambora Vem, vem Vem Talvez a gente se encontrou na hora Resolucionado Resolucionado Tiaguinho e Carlinho E agora a gente não consegue dizer nada E aí Eu me disser E aí Melhorami 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 Não era só comigo que você me dava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Por esse tempo eu fiz de ir em vão É difícil, é difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Beijo do seu lado, eu me sigo tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu ouvi dizer Adeus! Melhor eu e tchau! Melhor o final! Melhor assim! E pra você também Melhor eu e tchau! Melhor o final! Melhor o final! Melhor você também E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Não adianta, não adianta, não adianta Onde vai ter valido Onde vou confessar, pedi meu chão agora E fingiria que você foi embora Eu fui ligando os palos até perceber Onde vai continuar a vida de você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas esse olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já me recorou Me deixou perdido Lovendo nos olhos ao tomar café Vem, garoto, menos de segundo Um beijo gelado pra se despedir Com o silêncio que dizia dor Entrou no meu carro e ligou o som Tava tocando, menos de mais, o churrasquinho Tava tocando, menos de mais, o churrasquinho É, no paz Tava tocando, menos de mais, o churrasquinho Tava tocando, menos de mais, o churrasquinho Tava tocando, menos de mais, o churrasquinho Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma ganchinha com o anel Tem muitas estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Tá me tirando o sono Tá confundindo o sentimento Tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até largar meu casamento Mas de quem sabe o que fazer Já pedi até conselho se o Paulinho E dizer Mas eu já decidi largar tudo pra ficar com ti Que me traz tanta felicidade Eu só dou a minha cara a metade O meu sonho tá lindo de amor Vou viver com você E eu vou me declarar com a voz do coração Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma ganchinha com o anel Tem muitas estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Não vou errar E nem vou me sentir culpado Se você tinha namorado Porque bateu no meu portão Mas não tem jeito Todo amor não tá perfeito Vem quem? E eu vou me declarar com a voz do céu E sai roubando o coração Ele já descobriu tudo entre a gente Aquela vez que se sentiu carente Que me procurou e desejou querendo calma E na hora do prazer diz que me ama Não deixa ele me tomar partido E o que? Vamos lá Nesse clima Eu quero escutar só a mulherada cantando Esse refrão é de você Quando ele não dá valor Não deu assistência Só deu consequência E eu vou me declarar com a voz do céu E ela me pediu amor Eu sou fora da lei, não neguei Amor, eu dei Foi na minha casa Pra guardar a fome Do que ela quis fiz meu papel de homem E ela me pediu amor Eu sou fora da lei, não neguei Amor, eu dei Quando eu assistência Só deu consequência Perdeu e foi traído por consequência E ela me pediu amor Eu sou fora da lei, não neguei Amor, eu dei E foi na minha casa Pra matar a fome E tudo que ela quis fiz meu papel de homem E ela me pediu amor Eu sou fora da lei, não neguei Amor, eu dei Você brigar, discutir relação Sobe de patamar Mudar seu coração Eu não vou assinar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim e pelo não Solta me enganar Bota o feijão no fogo e para de viver Tirei esse brilho genioso do olhar Eu sei que tá demais o couro vai viver Sempre com o sol da me enganar Bota o feijão no fogo e para de viver Tirei esse brilho genioso do olhar Eu sei que tá demais o couro vai viver Geral, 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 vem A nossa fortaleza Vem se tocar ciúme Então, por gentileza Meu bebê Vem tá com a luz acesa Põe aquele perfume E hoje a sobremesa É você A nossa fortaleza Vem se tocar ciúme Então, por gentileza Meu bebê Meu bebê Vem tá com a luz acesa Põe aquele perfume O cara me pediu essa aqui Que é do tio também Vamos ver se é rapaziada, né? Eu sei É isso aí Vem se tocar ciúme Porra no avião Tamo junto, tamo junto E hoje chegou em teu porradão Porra no coração Pode impedir Que não tem graça de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou em teu porradão Porra no coração Eu hoje vim aqui se procurar Só pra saber se apostou Nessa caixão que me pegou Esse meu bebê Foi sua voz, sorriso e olhar Que jeito de encarar Você chegou e desabou com meus juízes Linda Novidade, um pedaço já chegou Ganhando espaço Eu aqui feito palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular em um avião Veio tendo medo de altura Porque você chegou em teu porradão Porra no coração Pode impedir Que não tem graça de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou em teu porradão Porra no coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que eu só não me vou porque te sorte Que tá muito, muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não me vou porque te sorte Pode continuar esse clima aí Quem sabe aí Eu sei que você sai com as amigas Assim que você se acalmar É só por fazer o sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Quem tá gostando Por favor, faz um barulho aí Hoje nós temos a presença ilustre Desse cara que é sem palavras Esse cara que tá tocando o violão hoje com a gente O Tieta aí hoje É a Soja, a Soja Soja do Tieta tocando porra Ele veio até sem óculos hoje Muito obrigado, tá, Diógenes Obrigado Então vamos fazer a canção Homenagem aí Volta pro lugar Só você Lembra onde? Lembra, 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 lembra Lembra, lembra, lembra Lembra, lembra, lembra Hoje eu pensei na gente E até chorei E até chorei Lembra no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez o sol Eu estou ligado em ponto avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Ontem fez mais de um mês Sem o teu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem carinho Sem chegar a pouco Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem caminho Sem o meu troféu Sem par Viradouro Volta pro lugar Vem sempre dois cedo E sempre dois cedo Precisa de mim Moisés Lembra do frio Lembra do altar Lembra do altar E seria eterno E perderá em um fim Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? É acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai me aconselhar? Quem vai combar pudim Pra enfeitar a nossa geladeira? Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? É acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai combar pudim Pra enfeitar a nossa geladeira? Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ô De uma vez por toda Saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai Quem tá gostando do nosso pagode Faz barulho aí pra gente Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar o meu corpo junto com o meu samba E o meu anel de banda Entrego a quem mereça usar Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de banda Entrego a quem mereça usar E eu vou ficar No meio do corpo espiando A viradouro ganhando, ganhando Mas eu quero agora E antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Deixa o sambista mais novo Que vom berlio guests Meu Generoso Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O tempo foi feito o samba E samba pra gente zalmar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O tempo foi feito o samba E samba pra gente zalmar Mas quando, quando eu não puder pesar com essa bebida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de mama e dela quem merece falar Eu vou ficar no meio do povo espiando Virar touro ganhando, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o salmista mais novo O meu pedido final, 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 final Antes de me despedir Deixo o salmista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba Tava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Reclame, gisitim Eu dormi o ano inteiro Só viradouro vai cantar bem alto Chegou o carnaval Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabra acha que eu canto amei Mas chegou Mas chegou O carnaval Desfilou Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabra acha que eu canto amei Não pensei que mentia A cabra acha que eu canto amei Não pensei que mentia A cabra acha que eu canto amei A gente não pode esquecer dele, ó Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Toda hora que eu te vejo Eu quase morro de desejo Eu acho que é paixão Sua timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é o quê? Será que é o quê? Parece muito mais Meu anjo me amou Minha canção de paz A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais gritar Se você não deixa Não deixa o nosso desejo E a poeira No oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te jura Pra vida inteira Que você pode usar E a luz rara De amar Não deixa o nosso desejo Virar poeira No oceano Que não pode secar Minha paixão Eu te jura Pra vida inteira E você pode usar E a voz rara De amar E você pode usar E a voz rara De amar E você pode usar E a voz rara De amar Vamos começar então Da melhor maneira Faz aquele Fá maior Pra rapaziada aí Ô Vambora virador Que agora o pagode Vai até de manhã Vamos lá Palma da mão 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 Que motiva a semente do amor Segue em frente Que na sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não gosta da luta Não pode correr Nunca jamais Quem nasceu pra vencer Quem nasceu pra vencer É dia só Mas tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Vamos fazer o seguinte Cavaquinha e bandeira E vocês cantando no refrão E batendo na palma da mão Vamos lá Vamos lá Pega essa cabeça Esse é o pagode da rapaziada Esse é o pagode da rapaziada Alô virador Vamos que hoje é dia de festa Pega essa cabeça Pega essa cabeça Não tem, não tem, não tem Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai gerar Recutiva a semente do amor Chegue em frente ou se avalora Fazer na vida e botar sabor Pega essa mente da senhora Recutiva a semente do amor Chegue em frente ou se avalora Fazer na vida e botar sabor Faz saber esperar sabor Às vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se por falar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar E na hora que o sol se esconde Vem comigo, meu Deus que o sol não chega Eu vou dar um bode Eu vou dar um bode E o senhor se vai procurar Eu vou dar um bode A mãozinha do colo quente E conta as quadras E conta as histórias para me dar Chegar essa justiça knocked around Chegar essa kid E saudade Chegar essa kid E quando will Datar pra monoce Lá Chegar essa difficult E saudade Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Segura, segura. Eu não sei se ela fez peixinhos, Papabou, coisa assim. Eu só sei que estou bem com ela. Diz minha vida melhor pra mim. Não desce de cifredicar, Não desce de ser vagabundo. Aventê, minha pés tem um protesto. Sou embigisto por todo mundo. Não desce de cifredicar, Não desce de ser vagabundo. Aventê, minha pés tem um protesto. Na hora de trabalhar E eu levanto sem reclamar Antes do galo cantar Eu já vou À noite eu volto por lá Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no bar Mas estou Proverado Hoje eu não sou mais isso Não perdoai do meu compromisso Não perdoai do meu compromisso Não saí dentro da caminhada padrão Porque pra você Eu não sou mais isso Não perdoai do meu compromisso Não perdoai do meu compromisso Não saí dentro da caminhada padrão Essa família é muito unida Família dos homens, dos irmãos de sala Briga por qualquer razão Mas acabam pedindo um porro Essa família é muito unida E também me cansa Briga por qualquer razão Mas acabam pedindo um porro Catuca, pa, catuca, pa, catuca, filha Toda família também quero brincar Catuca, pa, catuca, pa, catuca, filha Toda família também quero catuca Catuca, pa, catuca, filha Catucascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascasc Quem gostou fé e carulha aí, Viralú? Que a gente só tá começando. Gente, o negócio é o seguinte. Pra finalizar esse nosso samba, vamos cantar essa música. Que representa muito bem isso que a gente tá vivendo aqui. Já há alguns meses que a gente vive isso. Esse encontro com essa rapaziada. Graças a Deus. Foi uma luz na nossa vida. E vocês a nossa. Esqueçam disso. O pagode passou até rápido. Eu falei pra Jorginho, caraca, o pagode já tá acabando. Falei, que isso, pô, acontece. Coisa linda. E essa música vai representar um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia. Quando eles estão lá, a gente tá aqui. É no telefone toda hora. Quando a gente tá aqui, é maluquice toda hora. Quando a gente tá lá também junto com eles. Eu não sei se eu agradeço. Bom, todo mundo conversa no grupo, menos você. Eu falo muito lá no grupo, gente. Eu falo muito lá no grupo. Eu tô errado, eu tô errado. Lavou roupa sua, gente. Tá vendo? Hashtag volta Carlinho pro WhatsApp. Então eu vou aproveitar que tá filmando e eu vou falar mais no grupo. É uma promessa aqui, ó. Tá filmado, tá filmado. Mas eu falo. Hashtag desabafo. Também esporra aqui na gravação. Mas vambora. A música é a seguinte, ó. É Deus que escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual. A caminhada é igual. Seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas da vitória. Não tem doença. A música é igual. Qual é a música é muito melhor? Sempre vivo na memória. Mas bateu na minha história. Como nada vai nos separar. É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há É feito o irmão Com sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem nós seguimos A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos no seu coração Eu sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Na verdade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra contar Sempre ali pra estender a mão Sabe quando a gente Sabe quando a gente está com medo Amigo é pra contar Amigo é pra guardar Só é feliz quem tem O amigo pra chorar E pra sorrir também Amigo é pra guardar Só é feliz quem tem Amigo é pra chorar E pra lutar Tá também É Tchegui Isso aqui é uma família Família vou zoar É um prazer fazer parte Dessa família Juntos chegaremos lá Fiz empolha Tamolê Fiz empolha Tamojo Foi Fiz empolha Renato São Tamojo Taking Tamojo